Fala pessoal, Victor aqui, bem vindos a mais um vídeo Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido, bem curtinho Em que eu vou ensinar a vocês a como ter no GTA V O carro que o Torito usa no Velozes e Furiosos 6 Na corrida que ele faz contra a Letty lá Que ele usa aquele Dodge Charge Dayton, que é um carro bem bacanudo E eu vou ensinar pra vocês como ter esse carro no GTA V Obviamente o carro não vai ficar completamente igual Como vocês sabem, nenhum carro é completamente igual no GTA V Como na vida real Mas vai ser o mais próximo que a gente pode chegar Pra isso, a gente vai precisar do Imponte Phoenix Eu sei que muitos de vocês vão falar assim Não, do Jedi, isso não faz sentido nenhum O Imponte Phoenix é baseado em outro carro e não no Dodge Charge É verdade, o Imponte Phoenix é baseado no Pontiac Trans Am No entanto que o Pontiac Trans Am, na vida real, ele tem aquela Phoenix desenhada na frente É por isso, inclusive, que o carro no jogo se chama Imponte Phoenix Justamente pra assimilar uma coisa com a outra Só que o Dodge Charge Daytona é uma modificação do Dodge Charge E o carro no GTA V, que é o equivalente ao Dodge Charge Que eu me esqueci o nome aqui agora Ele não tem uma modificação pra deixar parecida com o Dodge Charge Daytona Entendeu? Então eu sei que não faz muito sentido Mas é a maneira mais próxima e mais parecida que a gente tem De ter o Dodge Charge Daytona do Toretto do Velocity 6 Aqui no GTA V Essa dica pode ser muito manjada pra muita gente Mas eu espero ainda assim ajudar algumas pessoas aqui nesse vídeo Então se você gostar, não esquece de deixar aquele like favorito Beleza? Bom, primeiramente você vai precisar do carro em si Que é o Imponte Phoenix, como já falei Ele não tem como ser comprado em nenhuma concessionária Você vai ter que achar ele na rua Como eu tô pegando de alguém aí Eu fiquei um tempinho pra poder achar ele Não foi tão fácil eu conseguir fazer ele spawnar De repente você pode ter mais sorte do que eu E achar ele na rua é bem mais fácil Uma dica pra quem não sabe ainda Se você tiver algum amigo seu na sessão que tenha esse carro Pede pra ele dar o rolê Ficar dando o rolê com ele na rua Porque assim aumenta a chance do carro aparecer nas ruas E você poder pegar o seu Esse carro aí, como eu falei, não tem como ser comprado Você tem que achar ele na rua Depois que você estiver com ele É só levar ele lá pra Los Santos Customs Que é onde a gente vai modificar ele Não são muitas modificações Mas vamos deixar ele bem parecida com o carro do Toretto Aí, primeiro começando com o para-choque da frente Você vai colocar esse último, spoiler personalizado Atrás, eu troquei só o escapamento Ele não tem para-choque traseiro A asa também, você já viram que é aquela grandona lá Grade do radiador só tem uma É a única que você vai colocar E depois a gente vai passar pra pintura O capô também é liso Não tem que modificar o capô em nada A pintura que você vai usar é essa Vermelho Cabernet Eu estou usando a cor clássica Não estou usando metalizado Porque a metalizada deixa essa cor um pouquinho mais clara Então não ficou no tom que eu queria E como esse carro tem duas cores Você vai ter que comprar a mesma cor Do mesmo tipo também Como cor secundária Pra ele ficar inteiro da mesma cor E por último, a roda A roda que eu achei mais parecida Não tem nenhuma roda idêntica Mas a que eu achei mais parecida foi essa One Gun Master Que fica na categoria de rodas de luxo E com isso aí Você vai ter o seu carro Parecido com o carro do Toretto Do Velozes e Furiosos 6 Obviamente o carro não vai ficar idêntico Idêntico ao do filme Até porque a gente sabe que os carros do GTA Nunca vão ser idênticos ao da vida real Mas se você está querendo um carro Parecido com o Charger Dayton Que o Toretto usa No Velozes e Furiosos 6 Isso é o mais perto que você conseguir no GTA 5 Sem usar mod Sem usar nada desse tipo Bom, se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um like favorito Pra ajudar na divulgação da avaliação do vídeo Se você não é inscrito no canal ainda Também não deixe de se inscrever Pra ter certeza que você não vai perder nenhum outro vídeo Eu sei que essa dica Pode ter sido muito manjada Pra várias pessoas Mas eu espero ter ajudado alguém Ainda de alguma forma Então é isso daí Valeu, um abraço E até o próximo vídeo Fui!